Bora lá conferir The King of Fighters Máximo Impact, o patinho feio dos jogos de luta The King of Fighters. Recentemente fizemos aí uma maratona com os jogos da Arica, do Street Fighter EX, né? E enquanto eu tava fazendo teve um monte de gente pedindo pra eu embalar mostrando os KOF Máximo Impact, que é aquele jogo que o mesmo canal especializado em The King of Fighters costuma passar longe. E tem muita gente que fala que o jogo é ruim, que é horrível, que é isso, que é aquilo. Mas hoje vamos aí jogar um totózinho dele pra ver como é que é. Então a abertura a gente já tá vendo que é bem interessante, né? Bem estilo aí os jogos lá da quinta, sexta geração, né? No caso esse daí saiu pra Playstation 2, que eles ainda usavam muito o recurso de CGI pré-renderizado. E vai ter aí a abertura em CGI pré-renderizado e eu não sei se vai ter mais filminho e os outros modos. Eu só joguei esse jogo uma vez na vida, que foi quando eu tava fazendo lá a história do The King of Fighters, né? E eu joguei um totózinho lá pra fazer para o vídeo de curiosidades, ou spin-offs, alguma coisa assim. Joguei, sinceramente, eu não achei ele tão ruim quanto o pessoal fala não, viu? Eu não achei ele tão ruim assim não. Mas vamos rejogar agora a sério, né? Vamos jogar até o final, pelo menos uma partida aí, pra ver como é que ele fica. A abertura a gente já viu um monte de gente estranha, com roupa esquisita. Vamos dar uma olhadinha no challenge aqui primeiro, que é doido, tá? E eu vou escolher aqui, como eu não vou até o final desse modo, provavelmente... Se for legal, se vocês quiserem, depois eu faço outra, tá? A Mignon Bertie, que é uma das personagens novas desse jogo, né? Olha o filézinho aqui do jogo, filé, Mignon. Só que ela tem essa roupa de gatinha aqui, cara. Jaga de Tandera. Nível 1, vamos ver o que tem aqui. A Mignon Bertie é um doido, eu não acho que ele tem aqui, mas eu acho que você tem aqui. A Mignon Bertie é um doido, eu não acho que ele tem aqui. Vamos ver o que tem aqui. A Mignon Bertie é uma coisa que, quando você consegue você quer ver o que tem aqui, uma coisa que eu vou fazer. Mas você pode ver o que tem aqui, mas você vai ver também. Você vai ver o que tem aqui? Isso não só faz um lugar. Mas não t Desperro lá? Demoscore! É bom! Mori! E... Oh, já acabou! Oh! Olha só, né? Aquelas coisas capciosas. Mostrou lá a mina, o cara deitado, né? O ângulo de cima, daí ela chegando lá e falando. Oh, já acabou! Aí a gente detonou ali e conseguimos ganhar uma cor pra ela. Aí Yuri Sakazaki, é assim que a gente abre roupinhas aqui? Então, eu não sei se... Eu acho que vão ser só cores. Todo mundo já tem duas roupas aqui, né? Eu gostei dessa roupa da Yuri, que eu não gostei. Foi de cabelo. Ah, eu tenho que fazer um combo de quatro aqui agora. Porrada! Quem disse que eu sei fazer quatro hits? Não consigo nem bater, né, Yuri? Eita, prela! K.O. K.O. Perfeito não, porque eu acertei. Ela não colocou um hit só. Vamos de novo. Ronda 1, lutem. Eu sei fazer dois hits, serve? Ele tem tipo uns target combo aqui nesse jogo. Eu tenho que adivinhar o que vai fazer aqui, alguma coisa legal. Eu sei fazer o Murprus investments. Eu tenho que adivinhar o meu silver em toda aosphoração. Eu tenho que adivinhar o meuCK em toda a操作ação. Você tem como criado de um O meu dois vai fazer esse Chromestone. Eu tenho que adivinhar o meucordo cực de agora em toda aonde ela formatando ela. Je desculpe o meuBLY characters que usategorize. Me agote o meu efeu das marcas начimando. E venha cages! Né, eu lanceeti! É umiventão de cêntese em cada um. Maria, masém você tem que ajudar asurações? O melhor! Certa Imperogan e da Lugada! Deve ter um createdio! ...o deveria chegar a sua parte! ...o deveria chegar a sua parte! 1, 2, 1, 1, 1... Certa de inimigos do Cente! É mesmo a estratégia! Oi, meu Deus! Você está bem forte, não é? O que é isso? O Harada, o produtor do Tekken, foi lá e falou. Vocês não querem, aí a gente vai tirar o personagem só do ocidente. Então vai deixar no Japão. Não, não, não deixa, deixa. O que é pra fazer aqui? Eu não vi qual que era a missão. Tava conversando. Acho que era pra matar no especial. Com esse especial dela eu não vou acertar nunca, né? Porque, fala sério, duas horas carregando a Genkidama. Dá emoção. Ah! 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 Funcionou! Então são essas aí as missões que a gente usa pra desbloquear as nossas flores. Vamos ver o fight aqui agora mesmo. Ah, é. Tem essa. Depois ele revelou que a Luke Kloé foi mais jogada no Ocidente do que no Oriente. Você vê, né? Galera fala mal, mas paga pau. Sai! Job! Eu tenho que entrar e apertar os botões para sair. Eu vou dar uma praticadinha. Hoje eu vou dar uma faculdade atrás para jogar. Eu vou dar uma brincadeira parecendo fugitiva do Devil May Cry. Ela estáçada. Que da hora! Eu vou jogar com o rock normal mesmo, porque esse rock deve meio fraco, é tenso, viu? Ali vai ter um modo de história aí, que é o quê? Mostra uma rua, um texto em cima. Parece ser um anfitrião misterioso, como sempre aí, para patrocinar o The King of Fighters desse ano. E quem que é? O Lorde, não. É isso aí, Giorno Giovanna, da terceira idade. Na verdade, ele está meio uma mistura do Giorno com o Trump, né? Chique no último. Ah, 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 sim. Seja bem, não se preocupe. Não tem que me lhe derrubar com o Tornado. O que é que você quer? Você pode se machucar, você pode morrer, você não pode recusar a competir, mas se divirta aí com o torneio. Está parecendo um Round 6 mesmo, o bagulho, né? Quem que é o primeiro aí? Yuri! Cara, a Yuri está bonitinha pra caramba, eu não sei o que. Ela encheu dos mexigas de água e botou dentro do kimono, velho. Que que é isso? Como muito zulado aquele efeito. Oh, o modelo dela, eu gostei. Então, o Rock, cara, o Rock, eu acho que é uma das principais razões, assim, pra você considerar, pelo menos, o Máximo Impact como um jogo da série de King of Fighters a ser jogado, sabe? Porque ele, o Rock saiu no Garou, né? Mark of the Wolf, foi um personagem que a galera gostou pra caramba. Não tinha aparecido em KOF nem nenhum. Todo mundo pedindo o Rock pra entrar no KOF, mas diz que os produtores lá do KOF, eles tinham respeito pelo pessoal da SNK das antigas. Nunca entendi direito esse negócio. Levantei especial. Não, não deu. E eles simplesmente não queriam botar o Rock no KOF. Tanto que eles, realmente, eles nunca botaram. O Rock só foi entrar no The King of Fighters XIV, depois que a SNK foi vendida pra aquele grupo chinês lá. Então, os chineses falaram, dane-se! E botaram o Rock no KOF XIV, como personagem DDLC. Mas no Máximo Impact ele entrou. Dane-se! Então, o próximo inimigo é o Céssio! E aí, ó, tem personagem, tem umas introducionszinhas da hora. E aí, tá o Céssio! 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 Mas realmente, eu acho que teve muita gente que correu atrás desse Máximo Impact aqui, mas porque... pra ver o Rock mesmo. Então, vamos falar a verdade, tá? Eu tô jogando aqui. Eu não tô achando o jogo nem um pouco ruim. Eu achei alguns personagens novos aí, meio tracheira, né? Como a Filé Mignon lá. Mas o jogo, ele é bacaninha. É bem divertido. Tem um gráfico bom, um visual legal pra caramba aí, né? Com alguns personagens. O modelo do Rock ficou legal. O da Yuri, que a gente já viu, ficou legal. O do Seth tá bacana. Movimentação tá massa. Por que que não gostaram, então? Primeiro, porque não é da Saborote. Segundo, porque não tem no... No Fight Kade. E aí, o jogo é o Céssio! Ganho! Por que que não tem no papel? E aí, o jogo é a comunidade? E aí, o jogo é só... E aí, o first time... O jogo é só... Vamos lạiar! Então, vamos lá! Vamos lá! Toma! Mas se acaba... Vamos lá! Vamos lá! Não existia os fliperamas deles aqui. A gente só foi ver no Playstation. Eu aposto que quem jogou o POP pela primeira vez, esse aqui, que eu tinha jogado, viu? Perto do... assim, comparado com as outras coisas que saíam na época, que tá muito bom. Ah, e aí mandamos o SEF pra lá, lá. Esse é o jogo que eu tive quando eu joguei a primeira vez, né? Que eu comentei lá. Bem, o próximo inimigo é o Jin Ryuk. Eu ia falar que parece um filho do Ki, mas acho que é filha, né? Eu tinha reparado nos detalhes ali. Ok, é realmente coreana. Olha aqui a dela aí. É uma pernoca mesmo. E diz que tem o Ki em outra versão desse jogo. Tem a Regulation A. Eu tô jogando a versão... a primeira versão dele mesmo. E... tem alguns personagens a menos, né? Só posso jogar o Maxim Impact 2 depois. Vê como é que ele é. Fica aí no chão! Fica aí no chão! Pegue aqui no chão! Fica aí no chão! Ah, eu vou fazer um jogo deovemento! E aí para mim viu ninguém! A gente já vai me esprever mais um jogo de jogo de jogo de jogo de jogo de jogo de jogo! Eu vou dar um jogo de jogo de jogo de anos. É muito bom, eu quero que o Super Saiyan dos Jogos! Fica aí no chão. Aí para mim elas me esprever mais um jogo de jogo de jogo. Que isso você tem que fazer? Ah, puxar os Jogos! Você tem que fazer o jogo de jogo de jogo de jogo de jogo? Vai, vai. Vem! O que é isso? Apenas! Apenas! Não! Apenas! Apenas que o repugn dele pega no chão, não está nem aí! Apenas! 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 Oh meu. Quero. Ouvi. Apenas! O que é isso? Era para ser a Mai Lin, tanto que ela tem a Skin dela. Interessante a curiosidade. Cara, eu não conheço absolutamente nada dos personagens do maximum impact. Acabou, a gente fica com preconceito com o jogo... Nem corre atrás. Então, a Leona é mais uma que tá com um modelo ou não... Um boneco muito bem feito. Ai... Ah, o alcanço do Raging Storm dele é muito baixo. Vou tentar de novo. Quero ver se ele explode a tela. Vem cá. É a bota de novo. Vou tentar do outro. Ah, vou tentar o outro. Ah, vou tentar o outro. Ah, vou tentar o outro. Pelo outro. Tá bom irá perder ainda. Eu tô achando que esse Raging Tackle vai pegar... a doida no chão não pega. Aí eu quero demais, né? Esse negócio corta rasteira. A corta voadora. A corta especial. Corta tudo. E querer que pegue no chão também é demais! Testemunho! Eu vou trabalhar com a minha rapida. Eu não tenho medo de competir? Eu não tenho medo de competir? Os inimigos vão se ajudar! Isso aí está agora, então eu vou ajudar. Eita! Quebra-me do inimigo! Eu costumo fazer isso, sabe? Ah, eu fiz isso de novo! O que que tá acontecendo comigo? Olha, o dela pega no chão. Vem cá! Uh, vem mesmo! Levanta, meu filho! Leão, um capetado aqui. É isso aí. Explode no especial não, mas é bonito. O vencedor! O vencedor! Ah, meu Deus! Bem, o próximo inimigo é o K-Dash! Eu vou fazer isso! Round 1. Faltam! Aqui está o K-Dash! Vamos lá! Faz o seu saldo! E o G1, o G1, o G1! Siga o que? Siga o que? Siga o que e volta! Skin! Siga o que? Siga o que? Siga o que você quer? Siga o que o G1 que quer, Siga o que você quer! Acho que dá um espacinho, né? Pegou! Ah, rapaz! Quer disputar magia com o fio do homem? Vem cá, então! Opa! Quase que levei! Ah, tá! Achei o counter aqui dele. Realmente ele tem. Ihuuu! Toma, trouxa! O meu tá mais dando que o teu! Foi! Agora vendo bem o Rock e o K-Dash, o design dele é meio parecido, né? É o cabelo, o estilo, assim, de... não das roupas e tal, mas o tipo de pessoa, né? Apesar que o K-Dash é um pouco mais compridinho. Aí vem o homem! Aí azedou tudo! Vem cá! Vem sério! Round 1, vence! Paininho número 2! Uou! Legal isso! Dá pra combar depois da rasteira! Que maravilha! 男 Janos ISH! Tente nessa, cara! Nãoode a relaxa! Lá aliá em pé! Pode impedir! Tocar, loja… Esse é o Flamengo! Renda 2, combate! O vencedor! Round 3, luta! Não! Ah, mas morri com um combo de rasteira, velho. Você é louco! E eu todo crente que iria conseguir terminar o jogo sem perder nenhum continue. Fala Terry! Tinha que ser você, né Lazaretto! Road 1. FIGHT! O jogo do Fight X level é a mesma coisa. Ficou o dono do Rond aí. Você notou que o único que comba aí é o Terry? K.O. Perfeito. Ganhador. Rápido 2. Fute. Nem precisa ter Gizzy no jogo, né? Ah, fazendo isso de novo. Vem cá. Não vem. Game Mouse especial. O que que tá bravo a coisa? Você louco? Uhuhu. O PC, ficar dando voadora do outro lado, rasteira do outro lado da tela aí é minha técnica. Você não pode usar não, viu? Foi o Terry. Como sempre, deu trabalho. Obrigado. 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 O final é o presidente do torneio de Battle Tournament, Ryukushi. O último é o Duque, que é o patrocinador do evento. Finalmente. É um peitoral do maluco. Vamos ver se você gostaria de me divertir. Vamos ver se você gostar de me divertir. Um peito. Isso daqui. Daikawa deu raça. Eu não tenho. O Dronewateratta... Tem que sair daqui. O Dronewateratta... Mandou ali, ó. Explosão do outro lado da tela. Ele não tem... O especial dele ali, ó. É no máximo, total. Ele pode saltar os especial que quiser e dane-se. Ó, mano. Gostei. Gostei. Mantendo o padrão de qualidade do chefe da SNK. É isso mesmo. É isso mesmo. O cargo especial do Maltz me spamando especial, véi. E quando vão bater nele, ele tá no meio do especial, eu não consigo bater nele. Que beleza! Ah! Que beleza! Uhul! É pra dar risada. Só isso. Se fosse o único King of Fighters com chefe desse tipo, eu até ia... Eu ia só xingar, tá ligado? Isso tá no padrão da série. Não sei nem o que que eu vou fazer contra esse doido aí. O que que ele tomou pra ficar com o especial tudo cheio sempre? Uhul! Opa! Deu! Ficar me fedendo no country spam, o especial é isso aí! Uhul! 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 Não matou! Uhul! 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 Ah! Não! Ah! Uhul! N uau! Ué, atravessou o cara, por quê? Não completou o especial ali, vocês viram isso? Ué, 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 ué. Ih, qual batalha foi dessa? Foi dessa, já roubou o round mesmo? Errou! Não, 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 não Apenas o botão. Apenas o botão. Apenas o botão. Morrer na defesa. Ele abre os braços. Fica invencível. Não dá para acertar. Ele é receber. Não dá para pular, não dá para fazer nada. Recebe. Aceita. Apenas o botão. 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 Só pode isso deixar com um soco. Aniques e conserve. Soquei no zogo. Foi! Resisto! Você vai parar com a mania de lançar o replay no final das lutas? R relativamente? Ah é! No Raging High Roll Tackle. Só falta ter segunda forma. Não tem segunda forma? Não tem segunda forma, né? Vamos ver. Ganhado! Eu não tenho certeza. Esses jogos eu não conheço, eu termino e já fico pensando. Ai, que segunda forma. Escureceu a tela. Eu te vejo no inferno. Ah, tá. Não? Beleza. No inferno a gente se vê. Eu pensei que eu vou desculpar, mas... Sua peste deu calor aqui agora. Bem... Eu tenho um pouco de me atacar, mas... Eu vou me desculpar. Ah,没有 breezes! ... Chega... Chega até o inferno. Como vai ter obrigado com sua Hoeve krieksção? Não existe. Tem industrialização formats que os material que trabalham antes de atacar. Não existe. Certo. Temos dois filmes que eu nem vi. Sim. Temos um fl conectado. Temos um italiano... O mundo acumulou sua lancha um anos a rio e sua geração. Essa é a direita que existe porque crianças são dogiares. Escolarmos suas screechões. Acesse o seu sangue. Acesse o sangue. Acesse o seu sangue. Acesse o queimar o seu sangue. E depois dele, a gente se transformar. O caminho vai ter uma liga. Acesse o queimar o seu sangue. liver o seu sangue. O sangue todo o sangue. Acesse o seu sangue. Acesse a sangue. Agora é uma noite que aguarda, várias emoções. Máximo Impact, muito mais divertido do que o pessoal fala, viu? Eu achei bem legal o jogo. Está longe, muito, muito longe de ser a porcaria que a galera fala. Obrigado.